O conceito de roubo está intrinsecamente ligado ao conceito de propriedade. Roubo é uma apropriação indevida de uma propriedade sem o consentimento do dono. Na língua portuguesa existe uma diferença entre as palavras roubo e furto, mas basicamente elas são a mesma coisa, apropriação de uma propriedade sem o consentimento do dono anterior. A única diferença é que o roubo é feito mediante o uso da força, enquanto o furto é feito sem o uso da força ou na ausência do dono. Mas isso não importa, essa diferença entre roubo e furto não importa. São duas variações da mesma coisa, e nesse vídeo eu vou usar a palavra roubo num sentido amplo, incluindo todas as apropriações de uma propriedade sem o consentimento do dono. Todo Estado, pela sua própria natureza, precisa cobrar impostos para se sustentar, diferentemente de empresas privadas, que oferecem serviços que são pagos voluntariamente por aqueles que querem receber esses serviços. No caso do Estado, essa troca não é voluntária e as pessoas são obrigadas a pagar contra a sua vontade por um serviço, ao mesmo tempo que o Estado proíbe outras pessoas de oferecer o mesmo serviço, mantendo um monopólio através da coerção. Como o imposto é uma apropriação involuntária de um recurso escasso, no caso o dinheiro, independentemente do consentimento do dono e mediante o uso da força, logo o imposto é uma forma de roubo. Algumas pessoas têm a objeção de que o imposto é necessário porque alguns serviços só podem ser realizados através do imposto. Eu não vou entrar em detalhes neste vídeo se os serviços podem ou não podem ser feitos apenas através do imposto ou através do Estado, mas essa objeção simplesmente é um não-secto. Mesmo que fosse verdade que apenas o Estado pudesse realizar alguns serviços, a conclusão correta que nós devemos chegar é de que é necessário o roubo para que sejam feitos os serviços X ou Y. E não de que o imposto não é roubo só porque vai ser feito o serviço X com o imposto. Inclusive, o conceito de roubo se refere a como um recurso é obtido e não como ele vai ser usado depois de ser roubado. Não importa como o recurso vai ser usado depois de ser roubado, isso nada tem a ver com o fato dele ser roubo ou não. Se eu assaltar uma pessoa na rua e usar esse dinheiro para salvar uma pessoa que está com câncer, o que eu fiz não deixa de ser um assalto. Então a conclusão que você pode chegar com esse argumento de que o Estado é necessário é a conclusão de um mal necessário, a conclusão de um roubo necessário, caso você queira cumprir o objetivo X ou Y, seja lá qual for, ter estradas, polícia, não importa qual seja o seu objetivo. A conclusão que você pode chegar é de que é um mal necessário, não de que não é um mal. Ou você pode dizer que o roubo não é mal. E aí você pode dizer que o Estado é necessário, o roubo é necessário, mas roubar não é mal, ou roubar não é errado. Tudo bem, aí sim você pode dizer então que o Estado não é mal e que o imposto não é mal, mas é roubo. E se você ainda quiser insistir que o imposto não é roubo, você vai ter que mudar a definição de roubo. E aí eu estou curioso para saber qual é a sua nova definição de roubo. Eu estou convidando todos vocês, estatistas, a colocar nos comentários deste vídeo a sua definição de roubo. Estou curioso para saber uma definição de roubo tal que o imposto não seja roubo. Vai ser uma definição totalmente fora da realidade, totalmente arbitrária, e só vai expor o ridículo que é a defesa do Estado e do imposto. Então se eu fosse um estatista e eu tivesse que defender o imposto de alguma forma, eu escolheria dizer que ele é um mal necessário. Que é um mal necessário para evitar um mal maior ainda. Mas essa afirmação requer um ônus da prova, obviamente. E obviamente não existe prova disso. Pelo contrário, existem provas econômicas baseado em axiomas econômicos, como por exemplo o axioma da oferta e demanda, que provam que qualquer serviço oferecido de forma livre terá uma maior qualidade e um menor preço. Isso é uma prova a priori, baseada na economia, de que quanto maior a oferta, menor o preço. E havendo concorrência, obviamente a oferta vai ser maior. Isso já partindo do princípio consequencialista, onde você já sacrificou a ética, onde você já sacrificou o princípio de que roubar é errado. E mesmo assim você ainda vai ter que provar economicamente que esse mal necessário realmente é necessário. E não vai ser provado. É impossível. O contrário já está provado. Através da economia. Ou seja, é impossível defender o Estado, defender o imposto e, portanto, defender o Estado, porque o Estado depende do imposto racionalmente. Não existe uma defesa racional do Estado que já não tenha sido refutada. Agora vamos supor que uma pessoa diga que o Estado pode existir sem cobrar impostos. Vamos supor que possa existir um Estado que não cobra impostos e que mesmo assim consegue se sustentar porque 50% da população doa voluntariamente dinheiro para esse Estado. Mas mesmo assim esse Estado teria monopólios. O monopólio da polícia, o monopólio do exército. Ah tá, mas vamos supor que o Estado nem tivesse o monopólio da polícia e do exército. Se o Estado não tivesse nem o monopólio da polícia e do exército, sobraria o quê? Sobrariam as leis. Mas se o Estado tivesse o monopólio das leis, ele já estaria interferindo em como as pessoas podem usar a sua propriedade privada. Mesmo que o Estado não tivesse nenhum serviço monopolizado, eu não sei pra que ele existiria sem nenhum serviço monopolizado, mas mesmo assim ele ainda tem os espaços públicos. Espaços que o Estado se apropriou indevidamente. A origem dos espaços públicos é uma apropriação através da força e do decreto. Na verdade, o Estado não tem legitimidade sobre propriedade nenhuma. Agora, se o Estado não tiver nenhum monopólio, nenhuma coerção e nenhum espaço público, ele não é nada. Ele é, no máximo, uma empresa privada, porque não sobra mais nada que possa caracterizar isso como um Estado. Então, essa teoria de que o Estado pode existir sem coerção e sem imposto é absolutamente fantasiosa. É basicamente um quadrado redondo. É a mesma coisa que você dizer que pode existir um solteiro casado. O Estado não arrecada impostos apenas através da forma mais evidente, que é cobrar que uma pessoa deve pagar fisicamente o dinheiro dela numa porcentagem X e num valor X. O Estado rouba através de outras formas também. Uma delas é obrigar as pessoas a usar uma moeda estatal, como, por exemplo, o dólar ou o real, que é uma moeda que o Estado tem o poder de imprimir quanto ele quiser. Se você usar outra moeda, você vai ser preso, o seu negócio vai ser fechado, vai ser confiscado. Como a prisão é uma agressão, você teria o direito de ser legítima defesa. Se você tentar se defender da prisão, você vai ser morto. Então, basicamente, o Estado te mata se você não usar a moeda estatal. Pode parecer extremo isso, mas é exatamente isso. Se você não usar a moeda estatal, a polícia vai tentar confiscar seus bens. Se você resistir o confisco, vão tentar te prender. E se você resistir à prisão, como é que você resiste à prisão? Dando tiro em quem está tentando te sequestrar. Porque, na verdade, é um sequestro de um inocente, impedindo você de usar a sua própria propriedade privada. E se você usar a legítima defesa contra esses agressores, eles vão te matar. Então, não é exagero, não é fora da realidade você dizer que, se você não pagar impostos e não usar a moeda estatal, você, em últimas consequências, vai ser morto. Como você é obrigado a usar o real, o Estado vai imprimir mais e mais e mais reais e os seus reais vão ter cada vez menos e menos valor. Então, apesar de você ter o mesmo número de reais, não seja burro de achar que só porque você tem o mesmo número de reais eles valem a mesma coisa. Não, eles valem cada vez menos. Todas as moedas estatais valem cada vez menos. Cada vez você precisa de mais reais para comprar a mesma coisa. Porque a quantidade de dinheiro aumentou muito. O Estado está imprimindo esse dinheiro e dando, obviamente, para si próprio. Duh, eu tenho a impressora, eu posso imprimir o quanto eu quiser e eu posso dar esse dinheiro para mim mesmo. Adivinha se o Estado vai fazer isso ou não. É óbvio que vai. O valor de uma moeda é inversamente proporcional à quantidade dela. Se existe um total de um trilhão de reais, se o governo imprimir mais um trilhão, vai ter o dobro da quantidade e o valor, obviamente, vai ser metade. Então, se você tinha mil reais no banco, ao imprimir dinheiro, o governo está roubando uma porcentagem disso que você tem no banco. Então, se você deixar o seu dinheiro no banco, você vai perder o seu dinheiro. Mesmo que o banco te dê uma porcentagem todo mês. E pareça que a quantidade está aumentando. Mas o valor está baixando muito mais rápido por causa da inflação, que é exatamente isso. É a impressão ou emissão de moeda que, obviamente, só pode ser feito com autorização do governo e, obviamente, para os interesses do Estado. Então, essa é uma das formas principais também de roubo de imposto pelo Estado. Tem gente que chama isso de fraude, né? Que diz que a moeda é uma fraude. Mas ela não chega nem à sutileza de ser uma fraude, porque uma fraude é uma enganação. A pessoa aceita voluntariamente um contrato, mas depois esse contrato não é cumprido. No caso da moeda estatal, não é nem uma fraude porque não foi aceito voluntariamente. Colocaram uma arma na sua cabeça e disseram você vai ter que usar essa moeda aqui. E você sabe que está sendo roubada. Mas com décadas ou séculos de doutrinação, você já nasce achando isso normal. Mas mesmo assim, com um pouquinho de pesquisa, você pode descobrir, você pode saber que esse sistema foi feito especificamente, ele é desenhado especificamente para te roubar. Então não é uma fraude, você sabe que está sendo roubado. É óbvio que você está sendo roubado. É só você parar, raciocinar um pouco e você vai chegar à conclusão de que esse sistema foi feito para roubar, que é o sistema da moeda estatal, que pode ser impressa à vontade. Então eu espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, é importante você clicar no botão gostei. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se nesse canal. Veja na descrição links de outros vídeos e outros canais que podem ser relevantes a esse tema. E se você é um estatista, seja de direita, de esquerda ou de centro, eu desafio você a justificar nos comentários ou porque o imposto não é roubo, ou porque o roubo não é errado, ou porque ele é o mal necessário. Uma das três coisas. Eu desafio e eu estou preparado já para rir das respostas. Porque eu tenho certeza que qualquer justificativa desse tipo vai ser ridícula. Muito obrigado e até o próximo vídeo.